Eu queria estar aqui hoje trazendo bons projetos, fazendo indicações para o município, mas infelizmente a gente foi tomado por essa enxurrada de mentiras, de levianismo, impetrado contra a minha pessoa e infelizmente o meu próprio irmão e a minha própria cunhada que são os autores dessa mentira. O que eles não relatam, senhores, é que antes do acontecimento houve uma discussão da senhora Cátia com a minha esposa. A minha esposa estava na casa da minha mãe quando chegou lá a senhora Cátia, me dizendo algumas palavras que ela não gostou e aí insultando a minha esposa e empurrando a minha esposa. Eu estava na rua convidando o pessoal para atirar de títulos que seria no dia 29, no domingo, quando alguém veio me avisar que a Cátia estava lá em casa brigando com a minha esposa. De imediato eu desci. Eu desci porque a Cátia é perigosa. No carnaval agora de 2011, carnaval de 2012, ela tentou matar uma menor de idade, uma menor de 14 anos. Ela tentou matar a Larissa enciumada, porque essa Larissa tinha um caso com o senhor Gilberto. Se os senhores também não sabem, o senhor Gilberto está sendo acusado de estupro de vulnerável mediante sequestro. Por quê? Ele viciou essa menor dando-lhe dinheiro e depois praticou o ato sexual e, segundo o código penal, se você tem uma relação sexual com uma menor de 14 anos, é estupro de vulnerável e ele responde por isso. E aí a Cátia ficou sabendo. Se apoderou de uma faca e tentou matar a menina em praça pública. Depois levou a menina para a peixeira de freitas, sequestrando a menina e ocultando em uma fazenda. Depois induziu a menina a falar com os pais que aquilo na mão foi que ela caiu e cortou a mão. Na verdade foi uma peixeirada que a Cátia deu. Então sabendo da periculosidade que a Cátia tem e é perigosa, eu desci de imediato. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a Cátia não se encontrava mais. A Cátia estava na casa da mãe dela. Quando eu fui lá tirar satisfação com ela, eu fui recebido pelas duas irmãs dela. Porque lá na Guarani são conhecidos como a família de Lampião. Todo mundo é valente na família. E aí a Tutiália juntamente, que é a mais valente, é a Tutiália. Juntamente com a menina partiu para cima de mim. Inclusive o Alfredo estava tomando cerveja em um bar de frente. Viu tudo. Não só o Alfredo como dezenas de outros populares, quando elas vieram para cima de mim. A menina estava na minha frente e Tutiália estava por trás da menina. E menina me dando tapa, eu me defendendo e a Tutiália me dando tapa por trás da menina. Então elas começaram a agressão. Isso. A agressão partiu delas. E a Tutiália estava com uma lesão no olho. Se os senhores prestarem atenção na lesão do olho da Tutiália, vocês vão ver que o que causou aquela lesão foi um material contiagudo. Porque o tamanho da minha mão, se eu dasse um murro no olho dela, provavelmente todo o seu globo ocular ficaria roxo e esmagando alguns ossos do rosto. Mas a Tutiália, ela alegra em entrevista que concedeu à imprensa que naquele sábado elas não estavam entendendo o porquê que o senhor esteve na casa dela enfurecido, ameaçando elas de morte por conta de uma queixa que foi dada contra o senhor há um ano atrás. Existe uma queixa registrada contra o senhor há um ano atrás? Não é nada disso. Isso é pura mentira, Márcio. Essa briga nossa é antiga. Se você for ali na delegacia de Prato, você vai ver que eu registrei várias queixas contra eles. Contra o senhor Gilberto, contra a senhora Cátia, contra a tentativa de agressão contra a minha pessoa. Então essa briga nossa é uma briga familiar e antiga. Então, eu não cheguei na casa dela. Você não foi intimado no sábado, na sexta-feira, para comparecer na delegacia? Não. Até o momento eu não fui intimado, mas os meus advogados... Eu digo no sábado da confusão. Houve alguma intimação na sexta-feira anterior? Não. Não houve nenhuma intimação. Eu fui orientado pelo meu advogado para me comparecer na delegacia, para registrar a queixa, Márcio. Por quê? A Tutiália, primeiramente, ela jogou duas telhas em mim. E eu me defini das telhas e as telhas acertaram o meu parabriso do meu carro e quebrou o parabriso do meu carro. E eu quero ser ressacido por esse dano. Depois, eles estão alegando que eu agredi ela. Mas nada do que a medicina legal vai resolver isso aí. Porque a mentira tem pernas curtas e eu tenho certeza de que a verdade vai prevalecer. Mas não houve nenhuma tentativa de homicídio, mesmo porque são mulheres. Se eu quisesse fazer alguma coisa com elas, eu teria feito. No caso, nesse momento em que ela jogou telhas no senhor, que a Tatiana foi em cima de você, houve algum momento que você deu chute nela, que você socou ela? Em momento algum. Houve legítima defesa onde eu me defendia. Eu me defendia, a Nena estava na frente e a Tuti estava atrás. Eu me defendendo dos tapas que a Nena estava me dando. Foi quando a Nena voltou o cotovelo, provavelmente acertou no rosto da Tutiália, causando aquela lesão. Você vai ver que é uma lesão pontiaguda. Agora eu vou processar eles por calúnia e deformação. O que eles querem fazer é me causar um desgaste político. Mas nem o Gilberto, nem a Tutiália, nem a Catinha tem condição de me causar um desgaste político porque eles não têm nenhuma moral lá na comunidade onde vivem, lá em Guarani. Se você perguntar quem é a família da Tuti, da Catinha e quem perguntar quem é o Gilberto, você vai ver que são pessoas da pior existência. Focona, em um momento, o seu irmão alegra que, após essa confusão na casa da mãe da Tutiália, você puxou um facão. Em algum momento você puxou um facão para essas mulheres? Eu fico pasmo que ele diga isso. Porque ele não estava na hora da briga. Ele não estava na hora da discussão. Não houve briga, mas houve uma discussão. Se ele não estava na hora da discussão, como é que ele viu o facão? Então, para você ver que eles estão mentindo, estão mentindo quando a Tuti diz que pegou um empréstimo em meu nome de R$ 8.500. Todo mundo sabe, Carlinhos do Carmo, lá em Guarani, que esse empréstimo que ela fez foi juntamente para ela fazer uma cirurgia. Ela estava doente, ela tinha um sangramento constante, ela tinha um bioma no útero e ela pegou esse dinheiro para fazer a cirurgia. Mas lá, Guarani, todo mundo sabe e se prestar testemunhas, com certeza nós vamos trazer as testemunhas. Vereador, a Tutiária é sua ex-assessora e a respeito do empréstimo, ela diz em uma ocorrência que tomou um empréstimo de R$ 8.400 na Caixa Econômica Federal. O senhor, para o senhor, diz que o senhor se responsabilizou em pagar e que após ela ser mandado embora do cargo de assessora, três meses depois, de acordo com a ocorrência policial, ele disse que foi até a sua casa e o senhor disse que não iria pagar. O que o senhor tem a dizer dessas acusações é feita aí pela Tutiária? Carlinhos do Carmo é muito fácil. Eu já disse que esse empréstimo foi para a Tuti pagar a sua cirurgia. E é muito fácil fazer uma cariação, a justiça pegar eu e ela e fazer uma cariação olho no olho para ver quem tem que estar contando a mentira. O que eu proponho ao Ministério Público é que pegue eu e a Tuti e eu quebro o meu sigilo bancário para ver se nesse tempo que ela pegou empréstimo entrou algum centavo na minha conta. Ou para ver se nesse período que ela pegou o dinheiro prestado eu adquiri algum bem. E eu quero saber onde foi que a Tuti arrumou dinheiro para fazer a cirurgia se não foi proveniente desse empréstimo que ela fez na Caixa Econômica Federal de Alcobarça. Vereador, com relação a esse empréstimo da Caixa Econômica, ela diz também que o senhor fez um documento em papel timbrado da Câmara se comprometendo a pagar esse empréstimo. Ela não apresentou esse documento. Esse documento existe? Existe sim. Porque para mandar a Tutiara embora, eu tinha que fazer esse documento. Eu me propus a pagar tudo certinho. Só que depois que eu propus a pagar o empréstimo que ela fez, o que eu também me sensibilizei, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. Se eu não fosse uma pessoa boa, não teria me elegido vereador. Minha comunidade está comigo nesse momento, me apoiando em todos os sentidos. No momento que eu mandei ela embora, não deu mais para a gente trabalhar, ela pegou esse empréstimo, eu disse que eu ia pagar ela. Mesmo porque o diretor da Câmara disse, olha, para mandar ela embora, você tem que se responsabilizar em pagar as parcelas que restam do empréstimo. E eu me propus naquele momento. Mas só que depois daquilo ali surgiram várias brigas. E aí eu cheguei e vetei o pagamento desse empréstimo. Mas o senhor assinou o termo de responsabilidade? Com certeza. Assinei o termo de responsabilidade, porque se não fosse isso, mediante esse termo, eu não poderia mandar ela embora. Depois disso, surgiram as brigas. Em um dado momento, o seu irmão disse que o problema dessas brigas de vocês estava tudo relacionado a dinheiro, a questão de empréstimo. Inclusive, ele falou a questão desse cheque que você está apresentando agora. O senhor pegou o cheque em grano, passou para terceiros e não cobriu o cheque? A verdade não foi isso, não, Márcio. A verdade é que eu precisava de 5 mil reais emprestado. E o Cicobi só me emprestava esse dinheiro se eu endossasse o cheque e deixasse lá. Foi o que eu fiz. Eu peguei 5 mil reais e no final do empréstimo eu paguei 5.700 reais. Eu fui lá com 5.700 reais, resgatei o cheque do Cicobi, que aqui está a cópia para todo mundo ver direitinho. É um cheque datado do dia 15 de setembro de 2010. Então, ele não sabia que eu estava com esse cheque e aí mentiu, dizendo que eu dei um prejuízo a ele, que hoje o nome dele está no SPC porque eu peguei esse cheque de 5.700 reais e não o paguei. O cheque está aqui para vocês poderem muito bem ver. Vereador, mas aí fica uma questão duvidosa. Se o cheque o senhor pagou e o cheque pertence a ele, o que o senhor não devolveu? Justamente porque no tempo a gente já estava brigado. Eu não estava mais conversando com ele. Eu sabia muito bem que em um futuro não muito distante eles iam usar isso contra a minha pessoa. Foi por isso que eu guardei o cheque e o cheque está aqui. Se a justiça quiser, obviamente vou repassar para a justiça. E quanto a seu irmão, existe mesmo num momento de raiva lá o senhor ameaçou ele de morte? Em momento algum, rapaz. Eu jamais poderia fazer isso. A minha mãe passou por uma dor muito grande alguns anos atrás, quando nós tivemos um irmão que foi vítima de assassinato. E eu era muito criança quando meu irmão foi vítima de assassinato. E eu vi o quanto a minha mãe sofreu, a minha mãe chorou e foi muito lastimável. A dor foi muito grande. Então, hoje jamais eu teria coragem de fazer a minha mãe passar pela mesma dor, passar pelo mesmo momento que ela viveu alguns anos atrás. A gente enfurecido, eu fiquei com raiva porque eles tentaram contra a vida da minha esposa e aí eu tive que agir. Isso aí é uma ação espontânea da gente, como pai e como protetor também, como magma.